E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização dos frascos de cor azul diamante aqui no jogo Fortnite. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal, hein? Lembrando que com mais 10 que eu tinha as arco-íris, vocês poderão estar desbloqueando um estilo adicional aí pro seu peixotum. E os frascos de cor vão estar exatamente nesse localzinho que eu marquei aí pra vocês, que fica bem próximo à estação de satélite e ao Lago da Preguiça. Então bora lá! Já estão chegando aqui no local e o primeiro frascozinho está bem no topo dessa cascata. E descendo nós já vamos encontrar o segundo e o terceiro frasco. E já desbloqueamos o azul diamante aí pro nosso peixotum. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Me segue nas redes sociais e não se esqueça de estar ativando o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, hein? Um beijo e bom jogo galera!